Imagens divulgadas hoje mostram seguranças de uma loja do Atacarejo agredindo um jovem. A mãe de Ian Barros da Silva, de 19 anos, que foi morto junto com o tio após portarem carne no mercado, disse que reconheceu o filho nas imagens. As imagens mostram o desespero do jovem Ian Barros, de 19 anos, ainda dentro do supermercado, implorando para não ser entregue a traficantes. No vídeo feito por uma testemunha do caso, é possível ver Ian resistindo e sendo agredido por um dos seguranças do mercado. Pelo menos sete pessoas acompanham a cena. O registro foi divulgado nesta terça-feira. A mãe de Ian, dona Elaine, viu o vídeo logo nas primeiras horas do dia. Bastante abalada, ela conversou com a nossa equipe. A senhora reconhece seu filho ali? Reconheço. Ele sendo espancado. Quero logo que todos sejam presos, todos eles, é o que eu mais peço a Deus, sabe? E que todos eles paguem por causa da sangue que eles tiraram do meu filho. Não consegui comer desde naquele vídeo que eu vi. Emocionada, a mãe de Bruno cobrou justiça. O meu sentimento, meu filho, que um por um, eles têm que pagar, meu filho. Eu não reconheci o corpo do meu filho. O que me falaram que arrancaram o coração do meu filho. Que eu venho dizer que foi 50 tiros, meu filho. Ele não merecia uma morte daquela. Ele merecia por descer na cadeia. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informaram que existem vários vídeos que mostram o momento em que os jovens são entregues a traficantes e que analisam essas imagens. Tudo que aparecer de vidro é prova e tudo vai para dentro dos autos, dos inquéritos. Bruno e Ian, tio e sobrinho, foram flagrados tentando furtar carne no atacadão Atacarejo, no bairro de Nordeste de Amaralim. Os jovens foram capturados por seguranças do supermercado e chegaram a enviar uma mensagem de áudio pedindo dinheiro para pagar as carnes. Mas não deu tempo. Eles foram entregues, segundo a polícia, pelos seguranças do estabelecimento a traficantes que os torturaram e mataram. Os corpos foram encontrados em um carro na localidade da Polêmica no dia 26 de abril, mesmo dia do suposto furto. Outras duas pessoas estavam com Bruno e Ian no supermercado. Um chegou a entrar e outro ficou no estacionamento. Ambos conseguiram fugir. Ontem, três seguranças do supermercado e quatro traficantes foram presos durante uma mega-operação com 200 policiais, realizada nos bairros de Nordeste de Amaralim, Mata Escura e Fazenda Coutos, em Salvador, além da cidade de Conceição de Jacuípe, a 100 quilômetros da capital. Após publicação do vídeo, o grupo Atacarejo afirmou, através de nota, que não compactua com ações violentas e que segue contribuindo com as investigações. Atacarejo afirmou, Mata Escura e Fazenda Coutos